CAPÍTULO 3º DOS CONSELHOS REGIONAIS Artigo 11. Cada Conselho Regional compõe-se de cinco membros efetivos e de outros tantos suplentes, com mandato bienal, eleitos em votação secreta, por maioria absoluta de votos dos cirurgiões dentistas inscritos na respectiva região. § 1º O mandato dos membros dos Conselhos Regionais de Odontologia será meramente honorífico, exigindo-se como requisitos para a eleição, a nacionalidade brasileira, a qualidade de cirurgião dentista e inscrição no Conselho Regional respectivo. § 2º Além dos requisitos mencionados no § 1º não poderá candidatar-se a membro do Conselho Regional cirurgião dentista que tenha sofrido penalidade que implique na suspensão temporária do exercício da profissão. Artigo 12. Na primeira reunião ordinária do Conselho Regional, será eleita dentre os seus membros efetivos, a sua diretoria, composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro. Parágrafo único. Os membros da diretoria serão substituídos, nas suas faltas ou impedimentos, na forma estabelecida no seu regimento interno. Artigo 13. Dar-se-á, a convocação do suplente nos casos de impedimento, afastamento ou vaga do Conselheiro efetivo. Artigo 14. Em caso de necessidade a critério da diretoria, os suplentes poderão ser convocados para auxiliar o Conselho Regional no estudo de processos. Artigo 15. Os suplentes poderão também ser convocados como membros de comissões e participar das reuniões, não tendo, porém, direito a voto. Artigo 15. A comissão de tomada de contas e a comissão de ética deverão ser constituídas por conselheiros efetivos e suplentes, e as demais comissões, que vierem a ser criadas pelos conselhos regionais, poderão ser constituídas por conselheiros suplentes e cirurgiões dentistas devidamente inscritos no Conselho Regional da Jurisdição a que pertencerem. Artigo 16. Os conselhos regionais poderão designar representante em cada município do território de sua jurisdição. Artigo 17. Constituem a Assembleia Geral de cada Conselho Regional cirurgiões dentistas e inscritos, que se acharem no gozo de seus direitos e que tiscam a tesouraria. Parágrafo único. A inscrição secundária não autoriza o cirurgião dentista a participar da Assembleia do Conselho no qual estiver inscrito nesta qualidade. Artigo 18. A Assembleia Geral, dirigida pelo Presidente do Conselho Regional respectivo, reunir-se-á, ordinariamente uma vez por ano, em primeira convocação, com maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número de membros presentes. Artigo 19. A Assembleia Geral compete. Artigo 21. Examinar e discutir o relatório anual e as contas da Diretoria. Artigo 21. Autorizar a alienação de bens patrimoniais do Conselho. Artigo 21. Fixar ou alterar o valor das taxas, emolumentos e contribuições cobradas pelo Conselho. Artigo 21. Deliberar sobre as questões ou consultas submetidas à sua decisão pelo Conselho ou pela Diretoria. Artigo 21. Eleger um delegado e respectivo suplente para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal. Artigo 20. Aos Conselhos Regionais compete. Artigo 21. A Línea A. Deliberar sobre inscrição e cancelamento, em seus quadros, de profissionais legalizados. Artigo 21. A Línea B. Fiscalizar o exercício da profissão. Artigo 21. A Línea C. Deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional, impondo aos infratores as devidas penalidades. Artigo 21. A Línea C. Deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional, impondo aos infratores as devidas penalidades. Artigo 21. A Línea D. Elaborar o seu regimento interno, submetendo a aprovação do Conselho Federal. Artigo 21. A Línea E. Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional. Artigo 21. A Línea F. Dirimir dúvidas relativas à competência ao âmbito das atividades profissionais, com recurso suspensivo para o Conselho Federal. Artigo 21. A Línea G. Expedir carteiras aos profissionais inscritos em seus quadros. Artigo 21. A Línea H. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico-científico e moral de odontologia, da profissão e dos que a exercem. Artigo 21. A Línea I. Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos e a relação dos profissionais inscritos. Artigo 21. A Línea J. Exercer os atos de jurisdição que, por lei, lhes sejam cometidos. Artigo 21. A Línea L. Designar um representante em cada município de sua jurisdição. Artigo 21. A Línea M. Submeter à aprovação do Conselho Federal o orçamento e as contas anuais. Artigo 21. A Renda dos Conselhos Regionais será constituída de A Línea A. Taxa de inscrição. A Línea B. Emolumentos e contribuições. A Línea C. 2.3 da taxa de expedição de carteiras profissionais. A Línea D. 2.3 das anuidades pagas pelos profissionais inscritos no Conselho. A Línea E. 2.3 das multas aplicadas. A Línea F. Doações e negados. A Línea G. Subvenções oficiais. A Línea H. Bens e valores adquiridos. § 1º. É vedada aos Conselhos Regionais a cobrança de quaisquer taxas não previstas expressamente neste artigo. § 2º. A anuidade não poderá ser inferior a 30% do salário mínimo regional. § 3º. Aenaud onisite. § 3º. A Línea G. Subvençõesина.